Gente, chegou o dia do nosso encontrinho! Gente, sério, eu tô muito ansiosa! Agora são 10h40, pois é, 10h40, gente, eu tô meio atrasada pra me arrumar. Porque eu acordei cedo pra recortar as fichinhas do sorteio. Minha mãe veio pegar as bandejas agora. Izzy, que vai fazer um encontrinho comigo, minha amiga linda, vai pegar a bandeja também pra levar. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, a arrumação do encontrinho. A gente montou o nosso look na Paul Dress. A gente vai mostrar todos os nossos parceiros, colaboradores, dos kits pro nosso sorteio de hoje. Nossa, tem muita coisa legal, gente, tem muito produtinho legal. As ganhadoras vão amar e vocês que estão aí assistindo vão ficar loucas pelos produtos, porque são demais. Ainda não caiu a ficha que eu vou conhecer várias leituras agora, meu Deus. Gente, agora eu vou me arrumar, tipo, cabelo, make, tudo, só o look que a gente vai montar na Paul Dress, gente. Sick, sick, tamo sick hoje. Vamos lá se arrumar, né? Eu vou fazer o meu cabelo agora. E vocês não acreditam que eu vou pro encontrinho com o dedo assim, gente. Sério, meu dedo tava todo enfaixado, mas aí ontem de noite eu tirei pensando que tava bom pra poder conhecer vocês, tirar muita foto sem isso, né? Mas tá doendo muito, gente, tá roxo. E aí eu botei isso, porque pelo menos diminuiu, né? Eu nem vou dividir o cabelo, gente, pra andar rápido, porque eu não quero me atrasar. E tá chovendo muito, gente, sério. Sabe aquele negócio assim, tipo, no dia do seu evento tá chovendo muito e a gente fica com medo de as pessoas não poderem ir pra aquele medo, sabe? Mas vamos ter fé. Gente, terminei o cabelo, ficou assim. Ele vai desinchar mais, porque eu não gosto quando fica muito cachadão. E, gente, agora eu vou fazer minha make. Eu tô muito feliz. Olha. Eu tô muito feliz. 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 esperando a minha mãe sair do quarto pra gente ir. Olha, gente, as coisas que vão ter no encontrinho. E aí, gente, a gente chegou na loja agora, na Paul Dress. Olha os óculos chegando também. Eu tô muito feliz. E a gente tá arrumando as coisas. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês a gente arrumando. Olha as moças que tá ajudando a gente. Tá lá. Gente, isso é prazer. 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 E ela tá ajudando a gente. Obrigada, viu? Olha, gente. Estou aqui antes. A primeira é... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Eu conheci a Izzy's. Please, me detect. Eu tô no Encontrinho na Juizis. Aí tem no Rio de Janeiro. Mãe, tô no YouTube. Ah, do Rio. E você fez com o Amazonas? Eu fiz no meu Amazonas. Explica aí pra elas, com certeza. É, tem um site online de edição. É muito fácil. Juliana, deixa o link embaixo. É, que eu sempre uso também. E aí, é só você pegar algumas formas e ir fazendo mesmo. E aí, você pega o papel e tira a foto. Sim, o nome do papel é Couché. Não é papel fotográfico, é papel Couché. E você colou como aqui? Aqui, colar aqui. Tipo, colar e colar aqui. Eu tô doida pra primeira leitura chegar aqui, né? Imagina. Minhas amigas vêm bem sério. Sim, gente. Vamos arrumar as coisas. Que a gente tá engasada. Ai, tô me arrumada. Tá chovendo? Minha filha. Minha filha. Filha, eu boto a roupa pra casa. A chuva me pegou com medo do cabrinho. Sério? Aí eu me atrasei mais pra isso. Porque tipo... Eu não ia arrumar o cabelo. Gente, eu vou escolher o nosso look agora. Ai, meu Deus. Já tô jogando nessa blusa. Juliana, vai dar gosto na bosta. Porque eu vim aqui conhecer lá. Já vi essa, hein? É meu irmão, ó. Já tá linda, meu irmão. É. Lindo. Lindo. Esse aqui é meu tamanho? Vocês do meu tamanho? Tamanho único esse aqui. Sim. Eu posso testar esse aqui com esse, ó. Eu te ensino. Tá, tudo bom, mãe? A primeira. Se apresente, irmão. Oi, gente, eu sou uma Vick Barreto, do Diário da Extrovertida. Ai, você é uma Vick! Ai, eu já me bloqueei! Você foi morar em Curitiba, né? Fui. Explica aí pra as meninas. Eu fui morar em Curitiba. Eu fui morar em Curitiba. Ai, eu sou uma Vick. Ai, eu já me bloqueei. Você foi morar em Curitiba, né? Eu fui morar em Curitiba, né? Eu fui morar em Curitiba. A filha é fariada, a irmã é fariada, é no fariado, bora filha, bora que eu tô precisando passar o vazão mesmo Ai acabou o vestido Meu Deus Ai acabou, eu estou aqui É o máximo, gente, o vlog do vlog Oi gente, eu estou aqui na cumprinho Oi gente Gente, Ju e Isis, estão aparecendo no meu vídeo Vé, eu não te gosto, foi a primeira vídeo especial, super especial Quem não tá com esse vídeo, sou eu que tenho aqui hoje no meu vlog A gente tá fazendo esse look aqui Eu sempre indeciso Mário, você veio, fale, o que você está achando Olha, gente, eu dou leitora, isso é presente, linda Eu sou Duda Duda Adorei Eu sou Duda Eu sou Duda Eu sou Duda Então gente, a gente vai mostrar pra vocês agora Nessa parte do vlog Os produtinhos dos parceiros que colaboraram pra gente Sortear pra dar suas leituras Minha escola aqui, a Tia Tem muitos primos maravilhosos aqui Quem quer ganhar aqui sou eu, né? Mas eu não posso participar Eu vou começar com o mastigador da Adikos Uma marca maravilhosa E eles concederam pra gente essa necessaire maravilhosa Encheada de prêmios Eu também tenho uma dessa, né? E dentro dessa necessaire tem creme de atividade Isso é muito bom, gente Isso é um gel de limpeza Ele serve pra limpar as empresas depois que você tirar a maquiagem Tem esse bloqueador solar Tem esse pó translúcido O sol é muito legal pra passar depois do BB Cream de manhã, sabe? Pra ir pra escola, rapidinho É muito prático Por último, tem esse redutor de celulite E, gente, a Adikos foi super legal com a gente também Porque deu mais quatro kitzinhos só com a mostrinha Tipo, esse é o kit grandão Com essa necessaire Mas tem outros quatro kitzinhos com a mostrinha E aí a gente tem mais outros dois kits aqui Maravilhosos Da filial distribuidora Gente, eles foram super bacanas Olha que kits maravilhosos Tem três batons aqui E a gente vai abrir pra vocês Tem esse esmalte da Marina Rui Barbosa Pra hits Vários esmaltezinhos da Hult mesmo, ó São lindos Tem quatro batons maravilhosos Quatro de cores bem diferentes Sério, eu tô apaixonada por esse aqui, ó Eu queria pra mim Sério, é lilás Esse arroz super lindo Tem essas sombras compactas Tem isso aí dessa cor E aqui essa mais escurinha, ó E por último, mas não menos importante Tem o batom mate Eu quero muito dessa coleção Que todo mundo diz que é maravilhoso Muito legal vocês darem uma passadinha no Insta deles E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Ó, gente, a gente tem isso aqui, ó Da Ladies Beggs Que é dadinha da nossa amiga do DSS Obrigada Essa e a Simone que foi super bacana com a gente Tem três esmaltes super lindos Tem da preta agir Gostei esse amarelinho aqui Tem isso da Jade Essa aqui é uma base da Starzine Ó, muito fobos Vem com o cartão da Simone e da Ladies Beggs Pra ganhadora Gostei esse amarelinho aqui no Insta deles 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 Gostei esse amarelinho, Alina 簡 rais Gostei e a Paula Gostei Road Gostei o seu clearly Gostei 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 E você gente, contem, o primeiro vídeo que vocês assistiram? O primeiro vídeo que eu assisti foi o Get Ready. Sério? Foi o Get Ready de 15 anos e 16 anos? Não, foi o mais antigo. O primeiro que eu fui foi 15 anos e com um ano. É, eu conheço. Conheço? Não acredito. Bom, eu comecei a ser 100 inscritas e agora... É muito tempo. Sério? É minha amiga, ela mora no seu prédio. Qual é a sua amiga? Ai, não acredito. Você, Duda, qual foi o primeiro vídeo que você achou meu? Eu acho que foi o Intercâmbio. Foi o Intercâmbio? Eu gostava de todos os vídeos do Intercâmbio. Eu adorou. Ai, só o seu vídeo também. Você mostrou o seu tamanho meu e da minha mãe. Qual você gostou do seu tamanho? O seu, sozinha. E você tem quantos anos? Eu tenho 13. 13? Meu Deus, isso parece mais valha. Você gosta dos vídeos que eu sempre posto além do Intercâmbio e tal? E você conheceu ela quando? Ah, eu conheci ela pessoalmente. Ela é do meu interior, Julio. É do meu interior, Julio. É do meu interior. É do meu interior. É do meu interior. Olha a Mago, a Horace é a primeira, gente. A primeira que está aqui fotografando uma gata. Hum, manda beijo. Vem de gente. Ela vem de Curitiba, gente. De Curitiba. Vem de Curitiba. Olha aí, como é o seu nome? Oi! Oi, gente. Olha a Neisha. Ela se enfoca comigo na Neisha. É. E você? Se é presente para as meninas. Olha a cidade. Você gosta de assistir vídeos? Gosto. De blogs? Uhum. Manda um beijo. Manda um beijo. Juliana faz as sagras embocadas, né? Bix. Manda beijo. Minhas amigas vieram a gente empreste de aula. Manda beijo. Fala o que estão achando em Curitiba. Trabalho, sério. Oi. E aí, Gabi. Como é que você acha meus vídeos? Ótimo. É uma inspiração para mim. Sério? Você gosta também de assistir de blog? Você gosta de moda? Eu comecei com o meu canal na semana passada. Sério? Qual é o seu canal? Fala para as meninas. É... Gabi P. Santos. Eu não sei blog porque eu não consigo criar um blog. Eu não sei. Você gosta mais de escrever ou de editar vídeos? Eu gosto mais de editar vídeos. Antes eu ficava na dúvida entre blog e vídeos. Aí agora, conta na correria de aula, de estudo. Aí é só vídeos agora. Mas no futuro eu quero voltar com o blog. Próxima gente, para participar do blog. Manda beijo. Se apresente-se toda. Eu estou com mais certeza aqui do blog. Para ensinar. Vai me errar no blog. Algum de vocês tem blog, gente? Eu tenho. Qual é o seu blog? Fala para as meninas. Blog viajagomes.blogspot.com Blog de vídeo. Já atendidas? Qual é o seu blog? Tem um vídeo ainda. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que assistir. Manda empenho. Contem aí, gente. Vocês acham esses meus vídeos? Eu gosto. Mas eu gosto mais de quem tá assistindo. Eu gosto muito das viagens. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito. E você tá assistindo do Blada, então a música toca do Blada. Eu gosto. Eu gosto dessa música do Blada. Na Netflix, toca do Blada. Não, toca Espanhol, amigo. Eu gosto dele dublada. Papo sobre Rebelde. Papo mesmo. Só se eu dança dá um beijo Inês, sabe? Conte aí, Inês, qual foi o primeiro vídeo que você achou do meu canal? Primeiro vídeo, foi o vlog, não foi? Foi, foi o vlog. Que vlog? Likes da farinha. Ai, gente, eu adoro esses vlogs. Muito engraçado, muito engraçado. Praia, eu tava com a boca linchada. Foi, tava doceio. Eu adorei esse cantinho. Adorei que você veio, obrigada. Então, conte você tem vlog? Não sei. Qual é o seu vlog? Você mostra o que? Tipo, tudo sobre cabelo? É, sobre cabelo. Valeu, valeu. Sabe que eu tinha cabelo cacheado também? Mentira. Mais cheio que o de vocês, juro. E aí, eu comecei a fazer progressiva com 9 anos. Minha mãe fica dizendo pra eu voltar com os caixas, pra eu deixar crescer, mas ia demorar muito. Mas é um beijo cabelo. Beijo, tchau. Vlog com ela. Mais, apresente-se vocês. Elisabeth, do blog Liz and Bates. E você tá vendo o blog devagar. Aí, acessa os vlogs dela, a gente fala sobre o que? Tudo. De volta, beleza. Ela é minha família, minha família é minha família. Ela é espiritual. Já vi vídeo de vocês, sabia? Que é isso? Muito legal. Eu gostei. Meu nome é Stephanie Estrela. Olha o seu blog. Meu nome é Diário da Estrela. Tem duas séries que gostam de deixar de embaixo recente. Eu faço visitas. Não sei o que elas fazem. Não sei o que elas fazem. E uma pulseira com olho grego. Adoro o olho grego, gente. Aham. Vamos, galera. Todo mundo dá assim, ó. 27. Eu. Tchau. Gente, o conteúdo está acabando. E eu vou agora escrever o meu primeiro autógrafo. Pra Luiz e pra Camila. Essas lindas aqui, ó. Mentira. 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 Mas eu vou agora me ajudando. Gente, já cheguei em casa. De cutinho. Foi muito legal. Quero, gente, agora agradecer a cada uma de vocês. Que foi pro cutinho. Nossa. Foi incrível conhecer cada leitora daqui de Salvador. Que me acompanha. Foi incrível tirar foto com cada uma de vocês. Conversar com cada uma. Gravar vlog com cada uma. Muito, muito obrigada. Algumas leitoras trouxeram presentinhos. Pra mim, pra Isoca. Eu ganhei dois presentinhos. Ganhei uma cartinha. Vou abrir esse presente. Que está me chamando muita atenção aqui. Olha, gente. Para Jufael de Natália. Um beijo, Nath. Muito obrigada pelo presente. Ai, estou dando pra ver o que é. Calma. Ju Lovers. Oi, Ju. Sou muito sua fã. Te conheci pela minha amiga Bia. Depois fui assistir um vídeo seu e amei. A sua energia, a sua felicidade que você passa nos vídeos contagia. Te amamos. Somos a Ju Lovers. Beijos, Natália. Youtube da minha amiga Bia Vasconcelos. Awww. Muito obrigada, Nath, pela cartinha. Sério. Amei. Vamos abrir o presente da Nath. Eu acho que a Nath me falou que era uma caneca. E eu estou sentindo algo pesado. Então eu acho que é realmente uma caneca. Meu Deus. Gente, a Nath me falou que era uma caneca com o nome Juliana. Eu pensei que era, tipo, normal Juliana. Eu já fiquei, tipo, nossa, é uma caneca com o meu nome. Mas sim, e a foto, gente? Mila, o que você achou da caneca? Muito linda. É muito linda. Nath, sério. I love you. Vamos abrir o outro presentinho. Tem outra cartinha que eu vou ler agora. Oi, Jul. Tudo bem? Meu nome é Bia. Eu tenho 12 anos. E eu sou muito sua fonte. Conheci através da Cissa Pineiro. E amei o seu canal. Seus vídeos são fantásticos. E suas edições também. Sua alegria me faz ficar pra cima. Só de ouvir o seu reloj, gente, já fico feliz. Amo o seu canal. E você é a minha youtuber favorita. Te amo demais. Beijos, Bia Vasconcelos. Insta, Bia Castro. Youtubers da vida. Ai, Bia. Muito obrigada, Bia, pela sua cartinha. Eu fico muito feliz em saber que eu sou sua youtuber favorita. Meu Deus. Eu também amo assistir vídeos. E tenho minhas youtubers favoritas. E é uma honra pra mim ser a youtuber favorita de alguém. Então, muito obrigada, Bia. De verdade. Vamos abrir o presente da Bia. Momento. Que o saco fica transparente. E eu vejo uma coisa que eu amo. Que vocês estão me vendo aqui com isso. Meu Deus. É um laço, gente. Sério. Vocês sabem como eu sou apaixonada por laços. E, Bia, muito obrigada por ter lembrado de mim. E ter comprado uma coisa que eu amo muito, muito, muito. Que eu vou usar muito, com certeza. Já vou botar aqui para finalizar o vídeo. Vou ler a última cartinha. Que também é muito especial. Olha, gente. O desenho do YouTube. Oi, Gil. Tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Do canal Ana Fagundes. Amo o seu canal. Se inscreve no meu canal. Você é muito legal e divertida. Fiquei muito feliz de saber que você é de Salvador, Bahia. Eu sempre sonhei em encontrar com você na rua. Beijos. Oh, Ana Clara. Muito obrigada por ter ido no encontrinho. Me encontrar. A gente não se encontrou na rua, mas a gente se encontrou hoje no encontrinho. Muito obrigada por ter ido. Eu amei conhecer você. Muito obrigada pelo seu carinho. Sério, de verdade. Muito obrigada a todas vocês, gente. Eu estou muito feliz mesmo. Eu estou registrando esse vídeo porque eu quero que o canal cresça muito. E eu vou ter sempre as primeiras gatinhas e todas as outras que vão vir com fé em Deus. E os presentinhos também foram os primeiros, gente. Olha que lindo. Esse presentinho que me deu foi a Bela, gente. A Bela é uma leitura super fofa que estuda no meu colégio. E a gente sempre se fala no colégio. Eu e ela, as amigas dela também, que são umas fofas. Eu adoro vocês, suas lindas. Ela ia pro encontrinho. Ela já estava me dizendo há um tempão que ia. Mas teve um imprevisto que não deu pra ler, gente. Mas ela teve a fofura de comprar o presente pra mim e me dar depois. Bela, muito, muito obrigada pelo carinho. Eu estou olhando pra ver aqui o que é que tem. Olha, gente. Ela colou uns post-its. Primeiro vou ler a cartinha da Bela. Olá, Gil. Meu nome é Isabela. Gosto muito de você e dos seus vídeos. Uma das blogueiras que mais me motiva a criar um canal. Mas acho que ainda não estou preparada pra ligar a câmera e falar para o mundo todo me ver. Além da motivação, você também me inspira a ser eu mesma. Ter minha própria personalidade. Te desejo tudo de bom. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. E que seu canal cresça ainda mais. Muita sorte no seu intercâmbio. E ainda te amo. Beijos. Te adoro. Isabela Santana. Assista a série da Walking Dead. É muito boa. P.S. Tem horas que é chata, mas é legal. P.S. Essa não é a minha letra. Pois quebrei meu dedo mendidinho da mão direita. E meu lindo pai escreveu. Ele que escreveu. P.S. Minha letra. Hihi. Ai Bela. Eu amei sua cartinha. Super sincera. Bela, eu já assisti um episódio do Walking Dead. Você tá certo. Às vezes é chata mesmo. Eu achei um pouco monótono. Mas quem sabe eu depois vou tentar ver de novo e ver se é bom. Eu fico muito feliz que os meus vídeos te incentivam a querer ser você mesma e criar um dia seu canal. Eu entendo que você ainda não tá preparada. Você ainda é muito novinha. Mas eu espero que não demore muito pra você estar preparada pra criar o seu canal e começar devagar e aumentando. Muito obrigada a você e seu pai. Gente, vamos ver o que ela me deu. Tem duas coisinhas aqui. Gente, a primeira é um produtinho da Natura, que eu adoro essa marca. É um sabonete líquido pro corpo. Deixa eu cheirar, gente. Deixa eu cheirar. Gente, é muito cheirosinho. Ai, eu adoro ganhar sabonetes líquidos assim cheirosos, sabe? E ela me deu também, gente, uma pulseirinha. Uma pulseirinha de strass. Muito obrigada, Bela, pelo seu carinho. Sério, gente. Que coisa fofa. Nossa, eu acho que é o vlog mais especial do canal até hoje. De verdade. Se vocês gostaram do vlog, que eu sei que vocês gostaram. cliquem em gostei. Mil beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Gente, eu amo muito vocês. Muito obrigada por cada leitora que apareceu hoje no encontrinho e fez esse sonho de se tornar realidade. Eu amo muito vocês. Ju Lovers, eu amo muito mesmo. Tá acabando. Sério, era meu sonho de um balão pra mim. Tchau.